Quando você vê coisas nos vídeos, meio 50 cents Essa imagem do mundo como se fosse um estereotipo Quando na verdade é a verdadeira força do hip hop, todas as pessoas se unem e se organizam Em 1990, tivemos grupos como X-Clan, Public Enemy, Poor Righteous Teacher, Brand Nubia, Rakimala, KRS-One O FBI, o líder do FBI, o Edgar Hoover, que é o líder do FBI, infiltrated hip hop music Tintou como cortar o hip hop E quando você tinha mensagens positivas Agora todo mundo querendo ser gangsta, ladrão, malandro, etc Isso é ilusão Eles desrespeitam as mulheres no hip hop Eles desrespeitam as mulheres no hip hop A sua primeira professora é a sua mãe E a mamãe Earth é a mamãe E a mamãe Terra é a mamãe A imagem das mulheres nos vídeos E algumas delas tem até filhos A gente tem que começar a lutar contra essas imagens As grandes corporações têm dinheiro, têm recursos Só que a gente tem a força do nosso povo Como se diz na Jamaica, Rastafari Vamos botar fogo na Babilônia Vamos botar fogo em Portugal Vamos botar fogo em Portugal Vamos botar fogo em Roma Vamos botar fogo na Alemanha Vamos botar fogo na Inglaterra Vamos botar fogo na França Porque eles tiveram escravizando toda a nossa população durante 500 anos Matando, estrupando, fazendo coisas muitas vezes A gente não espera que eles não nos dê nada A gente vai tomar Só que a gente vai fazer de forma legal E uma última coisa E uma última coisa Eu quero que o grande África da Bambada abençoe as pessoas com conhecimento esta noite Nunca acredite na mentira que os portugueses trouxeram nós os tempos aqui como escravos A África já teve aqui muitos tempos antes dos portugueses O grande rei Massa Musa do Mali O grande rei Massa Musa do Mali Mandou 300 navios para cá Para vir aqui no Brasil visitar toda a nossa costa bem antes de Portugal Vierões, rainhas, doutores e professores e etc Só que eles querem que vocês acreditem que a história começou como escravatura Na verdade a história se volta lá diretamente para o Egito Somos os pais e as mães da civilização E a coisa mais importante que tem o número mais importante do mundo que é o número 1 O 1 é o único número que existe na matemática E como a antiga África dizia É assim como a antiga África dizia Eu sou porque nós somos Ativista Pai Vamos começo a dar respeito pela Suprema Força A gente pode chamar de aquilo ou isso Allah, Allah, Jehovah, Yahweh, Yahweh Elohim, Elohim, Jah, Jah Or the anciens of the ancient names Or os mais antigos dos antigos nomes Atum, Atum, Amin Ra, Abraq And with that, I would first like to ask my elders and audience Na verdade, primeiramente vocês começarem perguntando a minha audiência Can I have permission to speak? Posso ter permissão pra falar? I'd like to ask all my young brothers and sisters Can I have permission to speak? Quero pedir licença que meus irmãos e irmãs possam falar? There's been many different confusions Tenha havido muitas confusões About the word American So que a palavra América ou americano They have people in Brazil, Mexico All the islands of the West and East Temos pessoas no Brasil, no México E durante toda essa costa na América Always saying like I want to go to America Dizendo, eu quero ir até a América When I'm in Brazil, I'm already in America Mas quando a gente tá no Brasil, a gente já está na América When I'm in Jamaica, I'm already in America Quando estiver na Jamaica, eu já vou estar na Jamaica México, Venezuela, Canadá All America Venezuela, Canadá, tudo isso é América But in the United States Mas nos Estados Unidos If you were to watch CNN Se você for assistir a CNN And you were to hear any president from Bush to Obama Você vai ouvir qualquer presidente dizer Desde Bush até Obama They say Us Americans Ele diz nós americanos And most people think they're just talking about the United States Yeah, my other censores Pense o que eles estão falando somente nos Estados Unidos But they forget about Brazil and all the other places of the America Mas quando na verdade eles têm o Brasil e qualquer outro lugar das Américas Because President Bush cannot be the President of America Porque o Presidente Bush na verdade ele não pode ser Presidente das Américas Obama can't be the President of America Muito menos o Obama They only the President of the United States Eles são somente os Presidentes dos Estados Unidos da América So most people got to start thinking when they say America Então a gente tem que parar de pensar quando a gente diz America That they just talk about the United States Pensar que a gente está falando somente dos Estados Unidos Now let's get down to business Agora vamos que é o que interessa One of the first lies of history Uma das primeiras mentiras da história Is that Columbus discovered America Foi que Colombo descobriu a América And if that's the case Then why is it not a whole The whole continent is not called after Columbus Isso na verdade quer dizer que Todo o país não foi descoberto por Colombo And people never wonder Where does this world America comes from E as pessoas ficam se perguntando Onde se nasce de América, vem? But some say it comes from a Italian guy Called America do PC Alguns dizem que vem de um cara italiano Chamado American Vespúrcio But the truth of the world The world comes from The moors who were there Before Columbus came here Mas quando na verdade A realidade da palavra vem de A maxim or morals Que tem os ouros Que já estavam aqui muito tempo antes Remember Portugal's European white history Lembrando que Portugal é a história europeia branca Ou Europe's white history Ou a história da Europa branca Has a African-Borish history Tem também uma história africana moura You must know that you are the Native Americans That was here when they came Todo mundo aqui tem que saber Que nós somos verdadeiros nativos da América Quando eles vieram There was the red man and the red woman Já tinha o homem vermelho e a mulher vermelha De pele vermelha Mas tem mama e papa As as pais e as maias deles The Mayas, the Incas, the Aztecas Eram os Mayas, os Incas, os Aztecas All go back to these people with the big head statues That they found in Mexico Que se volta pra todas essas estatas Grandes parecidas que tem o México Which is your ancestors Que somos nós, as estrais Vossos as estrais Most people in Brazil really need to know What was we called before 1492 Muitos aqui no Brasil devem se perguntar Como nós nos chamávamos antes de 1492 O que o Brasil era chamado antes do nome Brasil? Como o Brasil era chamado antes do nome Brasil? Como o Brasil era chamado antes do nome Brasil? Who are these native so-called Africans Who was already here? Quem eram os nativos que eles chamam de africanos Que já estavam aqui? By the name of Ouachitaus Com o nome de Ouachitaus Yamasees Yamasees Sherikos Sherikos O que na verdade o Brasil já tem uma história indígena negra The Seminoids The Seminoids You'll need to pick up books Africa and the Discovery of America Se lhe pegar um livro africano e começar a descobrir a América Baleo Wana Baleo Wana Black Man of the Now Black Man of the Now Africans and Native Americans Africans and Native Americans Lembrando que são nomes de livros The Morish Paranon Morish Paranon They came before Columbus Vieram muitos anos antes de Columbus United States and the Barbary Powers Os livros e o poder da vida São nomes de livros que ele cita Que a gente deve pesquisar E ver que tem uma história coerente Que vale a pena It is so important That we deal with the fifth element of hip hop E é muito importante lidar com o quinto elemento do hip hop To know that ourselves Conhecer a si mesmo To know others Conhecer os outros To know from which you came from Saber da onde você veio Cause they found the oldest black woman who they call Lucia É a Gisele Porque acharam o esqueleto de uma mulher que ele chama de Lúcia Lúcia Aqui no Brasil And from Africa And from Africa From all people De aonde vem a Africa Então onde vem todos os modos Uma espírito africano Então pare de se odiar Parem de se odiar Have love and respect for yourself Comece a ter amor por si mesmo Comece a saber de onde você vem Porque vocês são deuses e deusas And when you see the woman Quando você vê a mulher You see a God Você vê um Deus, uma deusa Remember, before they worshiped man as a God Sabendo que antes de ser homem você é um deus Or before they used the male To call the male version of a God Sabendo que antes de usar o nome mulher Se chamava de virgem de um deus All in the ancient days they worshiped Isis Todos esses dias antigos usam esse negócio Nos pescoços gelados Não representam nada As she was a woman Quando na verdade se você vê essa chave aqui Na verdade significa a simbologia de uma mulher Africa is just the throne that you rule from Saiba que a Africa é de onde você vem É o útero de onde você vem It was all over the world O que na verdade é de onde veio todo o mundo É todo o mundo You must respect for what black people A gente tem que ter respeito pelos negros Brown people Dos marrons Yellow people Dos amarelos Red people Dos vermelhos White people Grancos And all of this to build a civilization on this great planet And if we are the people who just love hip hop Se a gente fosse uma pessoa que apenas gostamos de hip hop Vassanova Vários outros diversos estilos House, techno, electro O que adianta? If this is all we worry about And we don't worry about what these politicians are doing Se a gente só fizer isso Se ligar somente para a música Não ligar para o que os filhos políticos estão fazendo Or if we don't worry about what's going on with Mother Earth Se a gente não se ligar O que está acontecendo com a mãe terra Se a gente não se importar aqui Cada um está passando todo dia After you say you love a God That you don't see every day Como que você pode dizer Se você ama Deus Se você não vê nada When you don't look to each other And worship the God That's in you Se você não olha para o outro Ele não se vê no outro Eu não sei o que você é E eu vou tentar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma